Oi, eu sou o Bruce. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui em mais um vídeo no jogo Resident Evil 4 Remake. Neste vídeo de hoje, vamos fazer aqui os jogos de stand de tiro do jogo 1B. Se você tem dificuldade, siga o vídeo aí, não esqueça de deixar o like e siga o canal. Bora lá! Ah, que beleza! Brilhante! Belíssimo tiro! Brilhante! Recarrega! Muito bom! Inacreditável! Você é um artista, cara! Já acerro!